E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com um novo episódio de The Skips Galera, estamos aqui no dia 4 Da nossa prisão do Sun Punch E bom galera, vamos lá Deixando o seu like, o seu favorito E beleza, vamos dar uma investigada nas Nas mesinhas de cada pessoa Beleza, chocolate, clips Não tinha alguém que precisava de clips? Olha lá, o Eric, o Eric precisa de clips Olha lá galera, olha lá, olha lá Eu estou em preciso de papel higiênico Opa, Sheet of Metal, boa galera Mais um artigo Para a nossa possível escapada Beleza Vamos dar uma olhada aqui nas coisas da Moncase Dict tape Talco, beleza Eu vou pegar tudo galera, eu vou pegar tudo Espera aqui, a gente guarda Acho que eu tenho muita comida hein galera Calma, calma, calma É na do Mike que eu estou guardando? Eu estou guardando na do outro lado Mas eu sei que eu guardei algumas coisas na do Mike, beleza Vamos lá do outro lado Que tem uma cela que não está ocupada Que é a cela que nós guardamos nas nossas tranqueiras Isso daqui, isso daqui Beleza, o resto Tá, esse Isso daqui pode deixar Beleza, entrou aqui Eric, 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 Eric Preciso de jogar uma arma Preciso de jogar uma arma por causa de agora Que eu vou ter que bater no JV JV, vem pra cá Jotinha, vem pra cá Jotinha, vem pra cá Mais, vem pra cá Mais, vem, 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 vem Vem, 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 vem Boa, boa, boa Era isso que eu queria galera Era chamar a atenção do JV E levar até um guarda Porque o JV vai O JV vai morrer pro guarda Aí eu pego as coisas do JV Levo ele aqui Beleza, boa E agora pelo menos eu tenho um tempinho assim Só pra, só pra pensar no que eu posso fazer agora Beleza, calma Pega aqui uma coisinha no bagulho da Mooncase Mooncase vem Isso daqui Beleza, eu pego isso daqui como arma Usa isso, beleza O JV vai ficar lá agora galera E ele vai ter que voltar pra sala dele Pra pegar a roupa dele Senão ele não volta pra casa não Olha lá, olha lá, olha lá Ó, ó, ó Quem que vai morrer? Quem que vai morrer? Alguém morreu O JV morreu Boa Bom galera, agora o emprego já é nosso O emprego já é nosso Pega esse fire aqui Beleza, leva o JV de volta Lá pra baixo E, JV E, JV E, JV JV já foi galera JV já foi Ai, eu também Se eu não me cuidar Eu também vou, hein Ah, eu vou conseguir um emprego novo mesmo Ixi, pra que? Pra que eu vou conseguir um novo emprego, galera? Beleza, aguarde esses trem aqui Tá O que eu posso fazer agora? Bom Nosso emprego vai terminar Eu não sei se eu posso Se eu posso me aplicar pro próximo emprego Eu tenho 35 de inteligência Pera, o JV já foi trabalhar? Olha, o JV ele conseguiu ir trabalhar Pera, será que ele não vai ser demitido? Ele não vai ser demitido Porque ainda tem mais tempo Tem uma hora Ai meu Deus Calma, 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 calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente precisa trabalhar Nossa Eu pensei que era até meio dia Que acabava Nossa Não, 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 não 3, 4, 5, 6 Boa, 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 boa Aqui, aqui Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 3, 4 Ai meu Deus, será que a gente não vai conseguir? Não, a gente não vai conseguir A gente não vai conseguir Não Não, 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 não Ué, eu não fui demitido? Como assim eu não fui demitido? Eu não consegui o meu Não faz sentido? Galera, isso não faz sentido Eu não consegui minha meta Eu não fui demitido Agora eu fui demitido É porque eu tava lá dentro, né É isso que eu pensei Eu falei, ué Ué O que que aconteceu Que eu não fui demitido? Fala que o JV foi Boa, o JV foi demitido Beleza Ah, eu preciso de 60 de inteligência Não, tudo bem Tudo bem Eu consigo, galera Vocês falaram E eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou passar o dia Hoje estudando Eu vou passar o dia hoje estudando, ó A gente tá com 36 A gente vai estudar Esses 24 que tá faltando, galera Vamos lá, vamos lá A gente vai estudando Vai estudando Vamos estudando Que é um condenado, galera Não tem problema A polícia vai querer me matar Todo mundo quer me matar Sempre uma hora Olha lá A gente conseguiu 99 de notoriedade Ou seja Tem algum sniper mirando Assim na porta Aqui da biblioteca Se eu sair, ó Pumba Pumba Então vamos lá A gente vai estudando Não precisa Não precisa ter medo, galera Não precisa ter medo Beleza O bom é que é rapidinho Pra você conseguir inteligência Essas coisas Beleza E dependendo A gente já consegue Esse novo emprego Já pro próximo A gente já vai conseguir Trabalhar nele hoje Entendeu? Beleza Calma Ahn Beleza Falta 7 6 5 4 Galera Vão falando Nos comentários O seu plano De fuga Pra mim utilizar Aqui Na nossa série De The Escapist Beleza Falta 2 Vamos lá Será que se eu sair daqui Eu vou ser morto Ou será que já acabou A notoriedade Não sei Não fui morto Ué É Ah tá Eu não posso Eu não posso entrar agora Porque eu tô com A notoriedade Da polícia Nossa Que frescura Que frescura Não posso Entrar Não posso Não posso ser um Um cidadão de respeito Trabalhar Porque eu estou Sendo Perseguido Pela polícia Faz sentido Faz sentido Ótimo Faz sentido Eu estou tentando Ser uma nova pessoa Nessa sociedade Feudal Capitalista Pera na hora Eu vou pular corda Nessa sociedade Feudal Capitalista E a pessoa vai lá E me reprime Como assim? Não Não pode Não pode Não pode Sem repressão Sem repressão Eu estou aqui Fazendo trabalho Ardo Trabalho Duro Eu quero trabalhar Eu quero ser um homem De família Eu quero ter uma família Quero ser um pai de família Ih Mas vamos lá galera Vamos lá A gente está aqui Pulando a nossa cordinha Só para conseguir um Para passar o tempinho rápido E para né Conseguir uma Uma velocidadezinha Aqui ó Master Calma Pega Pega esse pacotimento Aqui Boa Ó um pacotimento Deu certo hein Boa beleza Será que já deu Ou precisa de menos Notoriedade Ainda Porque eu não posso Deixar uma vaga Assim aberta não Não posso deixar Uma vaga Assim aberta não Beleza Evening Mil O que eu posso fazer Galera É É É Desistir Desistir O que eu falo Entre aspas É assim ó Galera A gente faz isso ó Vem pra cá Rapidinho E cria uma desordem Ué Os policiais Não iam entrar não Ué Cadê os policiais Não tem nenhum policial Aqui dentro Ah tá Boa 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 Isso Boa 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 Aí ele vai me bater Ele vai me matar Eu vou Eu vou Eu vou ser Eu vou morrer Aí a gente vem aqui Desce rapidão E vai até o tiozinho Da Do trabalho Porque é depois do Evening Mil O trabalho Deliveries É Welcome Beleza Consegui Agora a gente cuida Das deliveries Galera Sim Eu que vou entregar Pizza aí na sua casa E agora a gente vai trabalhar Boa Nossa Deu certinho o tempo Verdade Esqueci O nosso trabalho É aqui E vocês falaram Que eu podia guardar Meus itens Em algum lugar Aqui Não sei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove 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 Galera É necessário Dezenove Itens Para completar Este Esta Zabumba Aqui E beleza O que estas caixas Fazem Package O que esta Package Faz Tá Não sei Eu vou Vou levar Vou levar Levei 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 Beleza Será que se eu Dar para uma pessoa Ela vai ficar feliz Vinte e nove Então o pacote Vinte e nove Vinte e nove Tá Não sei porque Vocês falaram Um tanto de Dece Sobre trabalhar De De isso Isso daí Dá alguma coisa Galera Dá Dá alguma Habilidade especial Para mim Tipo eu posso Entrar Na ja Na jaula Eu posso Entrar nas celas Agora sem levar Na autoridade Alguma coisa Eu quero Quero saber Galera Falam tanto Para mim virar Pera vamos ver É As minas Para fora Da cerca Eita Tem mina Aqui Galera Pera 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 Eu vou Comprar Outra Dica É É É Uma Infinita Sabedoria O arquiteto Que criou O Sampancho Colocou Um gerador No No telhado Olha aí Galera Olha aí É É incrível Essas Essas Coisas Pera Por que Eu peguei Outro pacote Eu vou Ganhando mais Dinheiro Dá para mim Subir Nessas Nessas Cadeiras Aqui Beleza Calma Olha Galera Pelo que Eu estou Pensando Valeria a pena Eu ser Eu ser Trabalhador De Tailor Porque Aí eu podia Cavar Um buraco Ali naquela Parede Colocava um Poster Já tinha Aquele Prisoner Stash Eu também Já teria Uma Escada Para cima Na qual Teríamos Um contato Com o Telhado Olha aí Galera Olha aí O plano Vindo Olha o plano Vindo Galera Olha o plano Vindo Aqui Plano Vindo Eu posso Fazer Isso Eu posso Fazer Isso Eu posso Virar O Guardinho Eu posso Virar O O Próprio Eu acho que foi o primeiro emprego que a gente conseguiu Né O de Taylor E com ele eu vou poder cavar lá aquela parede E possivelmente Eu vou poder fazer que nem na prisão anterior que foi cavar para baixo e reto Hum É uma boa hein galera É uma boa hein Bom No próximo episódio galera a gente vai tentar isso Eu acho que essa é a melhor estratégia até agora Então é isso galera eu vou estar no vídeo por aqui Se você gostou do vídeo deixa o seu like Fabrite o vídeo para ajudar na divulgação do canal Se inscreva no canal para assistir todas as atualizações Fabrite o vídeo E até o próximo vídeo galera Fuuuui